Será que eu estou preparado? Jonatas fortaleceu com 400 reais pelo Pix Polado, por você me fazer rir sempre. Obrigado por existir. Moleque, esse moleque não existe. Jonata, que isso? Ó, depois, depois, eu tenho que ficar lendo no comentário dos outros aí, em canal de clipe? Vocês acham que eu não vejo, né? Vocês acham que eu não vejo comentário de canal de clipe? Vagabundo, todo dia aqui, entendeu? Todo dia o filho da puta tá aqui, zoando. Porra, o Luan salva, eu dou salvo pro viado. Aí ele, porra, os caras ficam doando pro Luan, em vez de juntar dinheiro e fazer finanças. Pô, vai tomar no cu, irmão. O cara, ele gosta de mim, mas aí quando ele me vê ganhando dinheiro, os caras ficam putos, mano. Que isso, chat? Pode sinal, mano. Tu gosta de alguém, se essa pessoa, pô, tá conseguindo um dinheirinho ali, uns 4 centinhos ali. Pô, caraca, Luan, parabéns, mano. Isso aí, mano. Pô, ajuda a tua mãe lá, aquela velha. Tá ligado? Que isso, gente? Que isso? Isso aí é feão, mano. Isso aí é feão. Pô, teve um, mano. Teve um que, porra, escreveu dois textões desse tamanho aqui, ó. Eu vi que é isso, cara. No final... Olha, ele começou o texto assim. É... É... Pô, cara, eu sou muito fã do Luan, acompanho ele desde, sei lá, 2020, PAC, não sei o quê. Pô, mas tem um nojo da forma que ele ganha dinheiro. Porque eu trabalho de não sei de quê de atendente e ganho 1.300 reais, aguentando esse porro do meu chefe. Porra, meu irmão, o que que eu tenho a ver com isso, meu irmão? Tá ligado? Tu vai xingar o Neymar? Porque o Neymar ganha 50 milhões pra chutar uma bola? Enquanto tu joga ali com os teus amigos ali e a tua mulher te trai com o teu melhor amigo? Ondas cerebrais! Porra, eu... Feão. Enfim, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão.